Vamos começar! 2018! Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui hoje para comunicar que em 2018 o canal agora se chama Cristiano Prata. Então antes de tudo eu quero agradecer a você que embarcou comigo no canal Embarque-se durante o ano todinho aí de 2017. A gente viajou para vários lugares juntos, foram várias experiências e eu tenho muito a agradecer porque eu aprendi muito em 2017. Esse ano a novidade é que o canal tem o meu nome e eu vou falar sobre alguns assuntos que eu gosto muito. Eu vou explicar então o que você vai ver aqui no canal. Eu vou falar sobre eat. Nesse tema eu vou falar sobre comida. Tudo que remete à gastronomia e eu adoro. Eu gosto muito de cozinhar e vou falar dos restaurantes, dos pratos, lugares simples e lugares sofisticados. Receitas básicas e receitas de chef gourmet. Eu vou falar sobre muitos assuntos e vou entrevistar algumas pessoas que eu adoro durante o ano para poder falar um pouco para você sobre os sabores do mundo, sobre os sabores que a gente tem que dar para a vida. É isso que você vai ver nos vídeos na sessão eat. Então se você gosta muito de comida, se você adora gastronomia, acessa a playlist que vai ter muito vídeo sobre gastronomia, sobre comida, sobre sabores. Vamos junto e ó, vamos degustar esse canal em 2018. E na sessão, na playlist travel, você vai poder viajar comigo. Eu tenho alguns projetos para realizar em 2018 e vou botar em prática. Você vai viajar comigo aqui para perto de casa. Eu que moro em Brasília, Distrito Federal. Vou passear por muitos lugares em Brasília para mostrar para você um pouco da minha cidade. Também vou continuar fazendo uma volta pelo Brasil para mostrar um Brasil que o brasileiro não conhece ainda ou que pouca gente conhece. E também vou viajar pelo mundo para conhecer mais países. Eu já fui em 40 países, mas quero mais. Viajar é assim. Quanto mais eu viajo, mais eu quero conhecer novos lugares. E conto com você também. Se você quiser me convidar para conhecer a sua cidade, o seu país, pode me convidar. Que eu estou totalmente aberto a ir conhecer com você um pouquinho da cultura local. E quero saber de você mesmo o que você acha sobre viagem. Vamos junto embarcar em mais um ano aqui no meu canal. Cristiano Prata, travel with me. E a terceira playlist do canal é sobre Smile. Eu acredito muito no poder de um sorriso. E eu gosto muito de viver experiências que eu proporcionem ou gerem um sorriso em algumas pessoas. Então eu vou mostrar um pouco nessa playlist, algumas experiências que eu vou viver no meu dia a dia. Experiências que eu vou mostrar do cotidiano mesmo. Coisa que eu gosto de ver nas pessoas e que eu possa identificar para a gente pensar um pouco e refletir sobre algum assunto. E com isso gerar um sorriso. Não é a gargalhada pura e simples. Não é o sorriso simplório. É o que tem por trás disso. É a experiência humana de um sorriso. E é o que faz a gente ter uma relação mais de ser humano com as pessoas. É isso que eu vou mostrar. Um pouquinho das reações das pessoas, algumas ideias que eu tenho para filmar durante o meu dia a dia. E que eu acredito muito que faça a gente refletir bastante sobre o que representa a vida para a gente. Eu quero que você vá junto nesse dia a dia, nesse mundo de experiências que eu vou mostrar. E de fato você possa sorrir aqui comigo no canal. Vamos junto e ó, sorria! E esse é o primeiro vídeo de 365 vídeos que eu vou fazer no ano. Você acompanha aqui no canal que eu vou fazer um vídeo por dia. Isso mesmo, o desafio é criar um conteúdo diário para que você acompanhe as minhas experiências gastronômicas, as minhas viagens e também o modo simples de viver com muito sorriso e o valor que eu dou a cada pessoa que eu conheço. A gente vai junto nesse novo canal, tem muita coisa para aprender e muita coisa para compartilhar. Eu faço questão de fazer isso com você aqui no meu canal, que vai conhecer muita coisa legal mesmo. Tenho certeza disso e a gente vai trocar muita informação boa. E vamos junto então. Espero você aqui, direto de casa! E também vou para a rua, para muitos lugares. Esse é o vídeo de número 1. Espero você amanhã então com mais vídeos, com muito conteúdo legal. Vamos comigo então! E eu vou compartilhar com você e quero viver junto com cada um de vocês algumas das experiências nesses 365 dias do ano. Inscreva-se então no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha também com mais pessoas que gostam aí de comida, de gastronomia, de viagens, de um estilo de vida mais simples e que valorize as pessoas. E também siga Cristiano Prata no Instagram e também no Facebook. Eu espero vocês então para a gente viver um 2018 sensacional. Vamos junto então! E olha! Ah, pensou que isso aqui não ia continuar? Mas vai ter assim, hein? Só mais um para fixar. E olha!